Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser desta vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Na sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo Uou, uou, você não sabe dar valor Uou, uou, agora teve o meu amor Uou, uou, e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém